Fala galera, beleza? Aqui que eu vos falo, é o Killerzão E galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a área de treino aqui do standoff 2 Que eu achei muito bacana, achei muito boa, mano, essa área de treino aqui Eu baixei aí o standoff 2 recentemente pra estar jogando algo diferente Eu tenho baixado jogos diferentes pra estar jogando aí, pra testar alguns jogos E eu baixei o standoff 2 novamente, rapaziada E uma parte que eu não tinha visto do jogo, não sei se tem algo novo aqui Se já tinha e tem algo novo na área de treinamento Mas eu não tinha visto ainda das outras vezes que eu joguei É a área de treinamento, rapaziada, que eu achei muito boa, mano Nós temos aqui, primeiramente nós temos aqui essa parte aqui Que é parecida com a que a gente tem lá no COD Mobile Tem aqui o bonequinho aqui, tem a minha em cima, mostra a distância que você tá, metros ali Aí mostra aqui o dano na cabeça, no peito E algo que eu achei muito interessante, diferente, que na cintura Ó, na cintura, dá mais dano do que no peito Isso com qualquer arma, rapaziada Pelo menos com essa aqui e com a sniper que eu testei Eu tenho dano no braço, na mão, é o mesmo dano, eu acho Na perna e no pé Na cabeça E aqui nós temos, isso aqui eu não entendi muito bem, esse coletinho aqui Não sei se, esse dá menos dano Não testei isso aqui É É O coletinho aqui dá menos dano, maneiro Aí você pode botar aqui pra movimentar, mano Achei isso aqui muito maneiro, mano Muito maneiro, isso aqui é muito bom pra treinar E outra coisa que eu achei mais interessante do que isso aqui, mano É essa parte aqui, velho Que a gente também tem algo parecido Mas isso aqui, mano Mano, gostei demais Se isso aqui viesse pro COD, velho Ia ser muito bom pra treinar, mano Olha isso Aqui, ó Primeiramente aqui nessa barra aqui do meio aqui Essa linha aqui Isso aqui é sensibilidade, mano Tem como você alterar a sensibilidade durante o treinamento Sem você precisar ir nas configurações, mano E isso eu achei muito bom Por exemplo aqui, ó Minha sensibilidade padrão com os É entre 290 e 280 Ó Só tirar aqui, ó Já diminuiu a sensibilidade Ficou um cocô Aí eu boto lá no máximo até o talo, ó Pra vocês verem Pra dar minhas 290 mais ou menos Mano, eu achei isso aqui muito bom Muito bom mesmo, mano Aqui a gente pode botar aqui coletão, ó Que nem eu fiz ele no anterior Aqui você pode salvar o teu Teu treino E aqui em cima, rapaziada Nós temos 2 modos de treinamento Temos com os alvos estáticos, né Que são disparados E com os alvos móveis Além disso, também tem dificuldade, rapaziada Isso aqui é muito bom, mano Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ver Vou botar aqui primeiro Com os alvos móveis Estáticos, quer dizer E no fácil, mano Ele demora um pouco mais Desaparecer Desaparece, demora Demora um pouquinho pra desaparecer Mano, isso aqui, mano Mano, se viesse algo parecido pro COD Ia ficar muito bom pra treinar Muito bom mesmo, mano Muito bom pra treinar, velho Ia ser muito bom pra treinar Isso aqui, velho Quer ver? Agora eu vou aumentar aqui pra médio Vocês vão ver que eles desaparecem Mais rapidamente Mano, isso aqui Olha lá Se viesse aqui pro COD Isso aqui é muito bom pra você treinar Tempo de resposta, velho Ia ser muito Ia mudar muito A forma de treinar Dentro do COD Mobile Ficar atento Que eles somem muito rápido, velho Eu botei colete neles Olha, muito interessante Isso aqui também Você pode botar colete, mano Botei colete neles Eles ficam com um pouco mais de resistência É muito bom, mano Muito bom Vou botar agora aqui na velocidade Mais difícil Que com a velocidade maior Depois eu vou botar ali Os alvos móveis E vocês vão ver só A dificuldade que é, mano Olha, somem muito mais rápido Isso aqui, ó É muito bom pra tempo de resposta, velho Tempo de resposta Muito bom mesmo, velho É muito rápido Você se obriga a A ter mais tempo de resposta, velho Porque é muito Mano, isso aqui é muito bom pra treinar, velho Vocês não fazem ideia Vocês não fazem ideia Agora eu vou mostrar aqui pra vocês O móvel Mano, achei muito interessante isso aqui, mano Muito bom mesmo O COD tinha muito que trazer Uma parada parecida com isso aqui Pra dentro da área de treino, velho Olha isso Aqui tá no fácil, mano Eles estão se movimentando Bem devagar Tirei o colete, não Estão se movimentando bem devagar Vocês vão ver Quando eu botar na média E na alta Eu vou tentar botar Pra jogar de snipe Pra vocês darem uma olhada Pra vocês verem como é que é Mano, isso aqui é muito bom Muito bom Bom mesmo Agora eu vou botar aqui na Na dificuldade média Pra vocês verem a mobilidade deles Olha isso, ó Na média, mano Olha isso Na média como é que é Isso aqui, mano É muito bom Pra vocês treinarem É precisão E tempo de resposta, velho Pessoal, você tem que acompanhar o cara, mano É muito bom isso aqui pra Nenhuma área de treinamento Pra você treinar Tempo de resposta É precisão Muito bom mesmo, mano Muito bom mesmo Agora eu vou botar aqui na Na difícil Pra vocês verem a mobilidade deles Parece até o Barry Allen Olha a rapidez deles, mano Velocidade Nossa, isso aqui não é Minha treinadora Parece até o que o cara Tá com aquela mobilidade Da QQ9, tá ligado Do Code Mobile Mano, é um bagulho absurdo Isso aqui, mano Gostei muito dessa área De treino aqui, velho Gostei muito Isso aqui, mano Vocês não fazem ideia De como isso aqui é bom Pra vocês treinarem Precisão E tempo de resposta Muito bom mesmo Muito bom mesmo, mano Pra uma hora de treinamento Andar, não Os caras sambando Pra lá e pra cá Que nem uma miséria Agora eu vou botar aqui A Sniper, rapaziada Pra vocês Verem a dificuldade que é O bagulho absurdo, mano Pra acertar Pega da raiva, mano Para de samba O desgraça Ele ficou parado Deu mole Engraçado Não, mas E o mais engraçado, rapaziada É que eles Eles ficam se movimentando Pro lado e pro outro Quando você menos espera Ele dá um drible assim E passa Você pensa que ele vai passar Pro lado e ele passa Pro outro Olha lá Repara bem Olha Vai vai Ele fica naquela mesmice Pensa que tu vai dar o tiro E vamos dar uma driblada Por outro lado Mano, isso aqui É muito bom pra você treinar Treinar Precisa em tempo de resposta Mano, que desgraçado Ah, mano É fogo, mano Pra treinar É difícil, mano O bagulho Tosco, velho É rápido, mano Você não pode ficar muito tempo Esperando, não Espera aí, rapaziada Mano, muito bom isso aqui, mano Tinha que vir algo muito Tinha que vir algo parecido Com isso aqui Pro quad Para o treinamento Do quad mobile Que, mano Isso aqui é muito bom Pra treinar, rapaziada Muito bom pra treinar mesmo Então é isso, rapaziada Diz aí Abaixa aí nos comentários Que vocês acharam Dessa área de treinamento aqui Não sei se vocês já tinham visto Essa área aqui Mas eu gostei muito Comenta aí abaixo O que vocês acharam Dessa área de treinamento Muito obrigado A quem assistiu aqui Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui Não esquece de deixar o seu like Música 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 Música